Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma conversa da The Source TV, um projeto da Red Hat, que tem o objetivo de apontar para o futuro, que vai ser criativo, integrado e aberto. Eu sou o jornalista Tassius Veloso, especializado em tecnologia e recebo especialistas do mercado para abordar temas importantes da tecnologia que impactam o dia-a-dia dos negócios e também da sociedade. Hoje a gente vai falar sobre microserviços. Essa é uma arquitetura aplicada no desenvolvimento, mas que também requer um novo posicionamento cultural das empresas e dos profissionais. Qual seria esse posicionamento? É o que a gente vai te contar já já. Por que esse tema é relevante? Uma pesquisa feita pela Tech Republic Premium no ano passado mostrou que 73% das empresas entrevistadas já integram microserviços às suas aplicações. E mais do que uma abordagem técnica, esse modelo apoia a construção de uma nova cultura dentro das organizações, ancorada no chamado conceito DevOps, que é o conjunto de práticas para a integração entre as equipes de desenvolvimento, de operações e de apoio. E ainda inclui a adoção de processos automatizados para a produção rápida e segura. O nome é pequenininho, microserviços, mas o impacto pode ser gigantesco. É isso que a gente vai ver agora. Eu recebo duas pessoas que vivem esses conceitos na prática todo dia. Então, chega a mais. Ana Beatriz Nery, que é Java Developer no PicPay. E também, Helder Moraes, Developer Advocate na Red Hat. Um prazer tê-los aqui. Ana, quero começar contigo. É uma pergunta fácil, até porque ela serve para ilustrar para quem nos assiste e não tem muito conhecimento sobre tecnologia, o que na prática é um microserviço. Dá para exemplificar com aplicações que todo mundo usa no cotidiano atualmente? Olha, o próprio nome já diz, né? São pequenos serviços, microserviços dentro de um projeto, né? Então, um dos benefícios, para que o microserviço veio? Ele veio para ajudar a gente a separar funcionalidades no dia a dia. Vamos supor, a gente tem o nosso caderno, por exemplo, eu uso um planner. Dentro do meu planner, por exemplo, eu preciso separar diferentes atividades que eu vou fazer no meu dia. Então, sei lá, na quarta-feira eu vou acordar, vou fazer musculação, eu vou comer almoço em diferente horário. Tudo isso cabe dentro da minha quarta-feira. Isso é um bloco do meu dia que está dividido em diferentes atividades. E dentro dessas pequenas atividades, eu tenho outras atividades dentro dela. Vamos supor que se eu não tivesse um planner. Já aconteceu. Era uma bagunça. Não lembrava o que eu ia fazer, esquecia. Bagunçava reunião. Então, é basicamente, isso é uma das funções do microserviço, né? Ele ajuda você a dividir responsabilidades. Ajuda a trazer resiliência para o seu sistema. O que é resiliência? É a possibilidade dele não cair, né? Não ter muita coisa dependendo dentro dele. É, Alder. Quando a gente fala da arquitetura de microserviços, ela acabou saindo do espaço técnico, lá do pessoal que está por trás do código. E, pelo que eu entendi, ela passou também a impactar a cultura das empresas. É isso mesmo? De que forma isso aconteceu? Interessante essa pergunta, porque a gente começou a falar muito de microserviços a partir de uma ótica realmente tecnológica. Mas é interessante que ela nasceu num contexto cultural, né? Se a gente pegar... Provavelmente o texto mais famoso, um dos mais famosos de microserviços é um do Martin Fowler. Se for no site dele, está lá. Tem tudo que é palestra de microserviços que você vê, falam do Martin Fowler. E ele fala o seguinte, que na verdade ele cita a lei de Calhoun. Calhoun foi um cara que... Ele está vivo ainda, mas ele escreveu uma teoria lá nos anos 60, onde ele observou que a forma com que as equipes dentro de uma empresa se comunicam influencia na forma como elas entregam o software. Então, se a gente pegar os primeiros grandes cases de microserviços, Amazon, Netflix, Spotify, o que aconteceu? Eles começaram a desmembrar os grandes times de desenvolvimento deles em times menores e multidisciplinares, e naturalmente essas equipes começaram a gerar o que a gente chamou de microserviços. Porque se juntar eu aqui, eu, você e a Ana, né? Eu fazendo, sei lá, server-side, a Ana fazendo front, você fazendo banco. A gente monta a nossa aplicaçãozinha aqui, menor, porque nós somos apenas três pessoas, e aí a gente se comunica com a outra equipe, com a outra equipe. Então, é uma influência direta na forma de comunicação. Por isso que é tão cultural, né? Por isso que muitas vezes até, falando com clientes, eu falo assim, meu, a pessoa fala, eu quero fazer microserviços. Eu falo, por quê? Ah, porque eu quero descalar. Eu falo, calma, vamos ver como é que você está estruturada, vamos ver como é que a sua comunicação é interna. Por isso que tem tanta relação com cultura, né? E a gente começa a falar da nova cultura, que está sendo muito ancorada, inclusive, no conceito de DevOps, cujo objetivo é agregar mais valor aos negócios. Ana, quais são os caminhos para empregar esse pensamento nos processos de desenvolvimento do dia a dia? Inclusive, se quiser compartilhar a sua rotina também na empresa, acho que agora é um bom momento. Eu acho que, assim, uma das funções mais legais de DevOps dentro de microserviços, não só microserviços, mas alinhado com a equipe de desenvolvimento, é a otimização de serviço, otimização de trabalho. Então, por exemplo, a galera de DevOps, eles são focados naquilo, são focados em esteiras, são focados em ferramentas de build. A gente é focado na parte de desenvolvimento, que quando é implementado essas duas coisas, casam super bem. No meu dia a dia de desenvolvimento, a equipe de DevOps, por exemplo, é responsável por escalar Kubernetes, é responsável por escalar grande parte das imagens do Docker e tornar com que essas imagens sejam imagens escaláveis, imagens de alta relevância para dentro do nosso sistema. Então, eles também são responsáveis pelas esteiras de build que a gente tem lá dentro, né? Então, eu acho que esse alinhamento junto com o microserviço, assim, é bem legal, porque a gente tem serviços especializados dentro do microserviço, e quanto mais serviços especializados tiverem um suporte especializado, daquilo que se alinha com o nosso objetivo final, melhor, né? Então, acaba que o nome é complicadinho, mas no dia a dia até que é simples, né? Eu acho que quando tem tudo alinhado com o DevOps, torna mais simples de quando não tem. Eu já trabalhei em microserviços que, tipo, a parte de DevOps era toda a equipe de desenvolvimento que fazia também, então, tipo, a gente mexia com Kubernetes, com Docker. Era legal que a gente aprendia, porém a gente não é especializado nisso, né? Acaba que a galera de DevOps tem mais conhecimento em sistemas operacionais, de infra, eles sabem mais como escalar algumas coisas, e a gente não. Então, acaba que a gente, como que é? A gente coloca um band-aid, a gente não arruma, né? É mais ou menos isso. Diana, você é super nova, mas já contou que teve experiência sem ser no microserviços. Então, você tem, assim, uma preferência? Prefere estar trabalhando dessa forma, ou de outra maneira, já funcionou melhor? Assim, se desse para traçar um paralelo, acho que seria legal também para quem está, assim, na dúvida sobre o que fazer. Aham. Então, além de microserviços, eu já trabalhei com monolito, e já tive muita vontade de trabalhar com monorepo. O monorepo, ele é bem parecido com monolito, a diferença é que essa desvantagem do microserviço que a gente tem, de ter muita dependência dentro dele, não tem no monorepo. Já quis muito trabalhar, mas ele não tinha oportunidade. Mas eu prefiro microserviços, porque acho que para entendimento e separação de serviços é muito legal, e você consegue segregar de uma forma boa para a sua equipe de desenvolvimento. Lá na PicPay, por exemplo, a gente tem squad de card, squad de transactions, card de autenticação, e cada um desses squads tem microserviços específicos para o que eles fazem. Acaba que isso ajuda bastante, né? Porque um monte de gente mexer no microserviço só vira uma bagunça. Já pensei, ia ser muito louco. Mas é muito louco. Mas eu prefiro. Eu acho que no começo pode ser um pouco complicado de entender quando você se separa com microserviço, porque tem muitos packages, esses packages especializados. No Java, por exemplo, você tem módulos, cada módulo com o seu tipo de configuração diferente. Mas eu acho que ajuda bastante. E eu prefiro o microserviço, porque é o que eu trabalhei que deu mais tempo, né? Por enquanto. Helder, você tem alguma preferência? Eu, talvez, sendo um pouco mais tiozão, né? Não, não. Traga a sua senioridade para a discussão aqui. Não, eu admito, eu admito. Esse ano eu estou fazendo 21 anos, né? Como desenvolvedor. Não, não, não. Legal. E, assim, não é por causa disso, não. Mas qual que é o meu ponto? Eu, pessoalmente, se eu fosse começar hoje... Aliás, se eu fosse não, né? Eu estou fazendo um projeto meu, enfim, do zero. Eu começo como monolito, porque, para mim, é... E, assim, vamos pensar no lance da comunicação. Se eu estou fazendo um negócio sozinho, eu estou comunicando comigo mesmo, né? Então, assim, para mim é mais ágil eu pensar no monolito, mas o que eu faço? Normalmente, as minhas APIs são completamente desacopladas, ainda que elas estejam dentro do monolito. Então, o que isso vai me ajudar? Se lá na frente eu quiser ou precisar desmembrar isso, eu não tenho minhas APIs travadas. Então, é muito mais fácil eu pegar esse meu artefato e ir quebrando ele depois conforme a minha necessidade, entendeu? O que pode ser que eu esteja lá com o meu monolito no ar, meu negócio deu super certo, a empresa explodiu, não sei o quê. Pô, eu preciso de uma parte dele que eu quero colocar para uma equipe responsável específica. Beleza, eu vou lá, tiro essa parte do código, a API já está desacoplada mesmo, entrega para aquela equipe, e aí eu vou quebrando à medida do possível. Então, é lógico, agora, o caso que a Ana falou, a empresa, de repente, já nasce com um monte de equipe, um monte de serviço, sei lá, ou sofreu uma injeção de capital gigante e tal, realmente pode fazer mais sentido você começar, né? Então, eu acho que não tem muita bala de prata. Eu analisaria mais o cenário e abordaria aquilo que for mais ágil para o negócio. Quando eu converso com pessoas de fora do mercado de TI, de tecnologia, o pessoal costuma ter a ideia de um programador, de um desenvolvedor, como meio que um lobo solitário, fica sozinho em casa, de noite, aquela tela do computador iluminando o rosto. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que essa imagem foi ficando para trás, que hoje em dia precisa ter muita colaboração, senão os projetos não andam, senão não é ágil, enfim, alguns desafios que vocês conhecem muito melhor do que eu. Agora, eu queria saber de que forma vocês acreditam que esse comportamento que a gente está conversando aqui hoje é benéfico para o crescimento dos profissionais da área. Um momento mais de reflexão mesmo, em termos de carreira, de quem está pensando ou refletindo sobre a própria forma de atuar. Eu acho que tem pessoas que são mais tímidas que outras. A gente não tem como forçar alguém a ser comunicativo se a pessoa não gosta e não quer ser. Está tudo bem, cada um tem seu jeito. Mas eu acho que a comunicação é essencial para o desenvolvimento por N motivos. O primeiro deles é que você precisa se comunicar com a sua equipe. Um desenvolvedor que pega a sua tarefa, faz ela sozinha e termina, o que você agregou para o time, o que você pode ajudar. A gente é mais uma equipe, ninguém é solitário. Tem muito dessa de solitário. E é engraçado, mas eu acho que não sei. Eu vejo que os desenvolvedores estão saindo um pouco disso. Theo, eu diria a sua perspectiva em relação a isso. É interessante que eu venho de uma geração onde a gente até brincava. Falava assim, ah, fulano, você pode trancar ele numa sala, dá pão e água e ele entrega o sistema depois. Porque tinha muito isso mesmo. Além de ser muito solitário, muitas vezes, a própria profissão em si, você tinha condições realmente de fazer muita coisa sozinho. Nessa realidade onde... Porque quando a gente pensar numa equipe que é responsável por um microserviço, a gente fala que é uma equipe multidisciplinar. Então você tem várias especialidades ali. Se eu não falar com você, se você está fazendo front-end, eu estou fazendo a API, e eu não conversar com você para a gente fazer o contrato dessa API, não sai. Então, assim, sim, sempre respeitando os limites e as características de cada um, mas ecoando aí a Ana, a gente colaborar, eu acho que a grande sacada desse novo tempo, talvez, de tecnologia, é colaboração. Você vê cada vez mais, por exemplo, também antigamente, existia muito medo de compartilhar conhecimento. Ah, eu sei fazer um negócio aqui, eu não vou te ensinar, não. Meu, hoje o pessoal escreve blog, dá palestra, grava vídeo, faz o que for, compartilha mesmo, porque, na verdade, você percebe que quanto mais você divide, o conhecimento multiplica, né? E aí todo mundo vai sendo beneficiado. Então, acho que a sacada para mim hoje é colaboração mesmo. Uma coisa que vários desenvolvedores com quem eu conversei já me falaram, é que eles perceberam uma mudança na documentação. Quando a gente entra especificamente em código, documentar, que hoje em dia, os desenvolvedores que sabem documentar bem, eles são super aplaudidos pela comunidade, aqueles que ensinam como fazer esse tipo de coisa. O que, no fim das contas, é levar a comunicação e levar conhecimento para frente, né? Eu lembro que existia um negócio no mundo Java, né? A Ana é programadora Java, talvez ela vá lembrar disso também, que eram os obfuscadores de código. Então, assim, eu vou lá, porque o que acontece? No Java, como você compila um bytecode, aquele bytecode pode ser descompilado e eu posso ver o seu código-fonte. Então, lá atrás, existiam ferramentas de obfuscação de código. Por quê? Porque, não, se alguém, se meu código cair na mão de alguém, o pessoal vai roubar. Meu, o que o pessoal vê hoje? Kubernetes, código no GitHub. Java, código no GitHub. Todos os códigos abertos. Por quê? Meu, eu não estou ganhando dinheiro em cima do código. Eu estou ganhando dinheiro em cima do meu serviço, em cima do suporte que eu te dou, em cima da assistência que eu te dou. Mas eu queria voltar a falar sobre profissionais de sucesso. Porque, hoje em dia, não basta mais se limitar aos conhecimentos técnicos e ao famoso saber programar, né? Ficar lá codificando. Queria saber de vocês dois, quais vocês imaginam que sejam as principais habilidades do desenvolvedor, mas do futuro, para quem está assistindo a gente, ou pensando em entrar nessa carreira, ou então querendo dar uma virada. Enfim, se puderem trazer algum tipo de orientação de forma resumida. Bom, eu vou falar o que eu falo para a minha irmã. A minha irmã está começando na área também. Ela quer ser igual a eu, né? Ela tem 16 anos e está fazendo cursinho de Java, está estudando por conta própria. Então, é muito do conselho que eu falo para ela. É ter força de vontade, entender que você vai estar sempre estudando. O profissional do futuro é o profissional que vai se atualizar, o profissional que vai gostar de compartilhar aquilo que ele vai estar falando, que vai contribuir com a Open Source. Está crescendo cada vez mais a Open Source. Quando eu comecei, por mais que foi há quatro, três anos atrás, o Open Source não era muito falado. Acho que conforme vai passando as comunidades, as comunidades vão crescendo. A Open Source vai crescendo cada vez mais. Isso é incrível. Então, é um profissional que contribua com a Open Source, seja comunicativo e saiba codar, né? Tem que ter a hard skill e a soft skill andando de mostradas, né? Eu falo isso para ela. Eu falo assim, ó, você tem que saber se comunicar, saber ter resiliência e saber codificar, saber fazer um código legal, um código que funcione bem em produção, um código escalável, testável, etc. Então, eu acho que é isso. É, Alder, você visualiza mais alguma habilidade para o desenvolvedor do futuro? Olha, tem um cara que é uma grande referência, não só no Brasil, mas no mundo, né? Conhecido como o Java Man, inclusive o Bruno Souza, muitos aí conhecem, que ele fala o seguinte, olha, tem muitas coisas que você pode fazer que podem te ajudar a crescer na carreira, mas só tem uma que é garantida. Uma é garantida. Se você fizer, você vai crescer na carreira como desenvolvedor. E não é programar. Embora a gente programar. Que é compartilhar conhecimento. Mas compartilhar, de fato, porque assim, qual que é o lance, né? Principalmente quando o pessoal está começando, o cara fala assim, ah, mas, poxa, eu sei pouco ainda. Não sei muita coisa. Mas esse pouco que você sabe é mais do que um monte de gente que está atrás de você. E, assim, você sempre tem algo para ensinar para alguém, você sempre tem algo para aprender com alguém. Então, nunca é cedo demais para você começar a compartilhar o que você sabe. Então, assim, se você aprendeu um negócio, escreve um post num blog, grava um videozinho, faz uma live no Instagram, não sei, compartilha de alguma forma. Porque uma pessoa que vê aquilo e for útil para ela, meu, você ajudou uma pessoa, você criou uma reciprocidade com aquela pessoa, que a pessoa vai ser grata para você. Você aprendeu porque você teve que estudar para fazer aquilo e você vai fazendo isso de uma forma cíclica na sua carreira. Então, assim, você pode, na hora do almoço ou no trabalho, agora não dá, né? Porque a gente está tudo em casa, mas manda para o pessoal um e-mail, um Slack, sei lá, fala, meu, olha esse negócio que eu aprendi. Olha essa pain nova. Nossa, vocês viram que lançou aqui aquele framework? Então, compartilha o que você sabe, compartilha o quanto você puder, que isso vai te ajudar a carreira inteira. Inclusive, já me encaminhando para o final aqui, mas eu não posso deixar de falar que os programadores mais habilidosos que eu já conheci são aqueles exatamente que tinham isso dentro de si, de compartilhar, ajudar, de participar de fórum, e hoje estão nas maiores empresas de tecnologia do mundo, porque elas observaram que isso era um comportamento bacana, relevante, e que, no fim, o negócio ganha, né? Todo mundo sai ganhando quando esse conhecimento ele é compartilhado, é levado para frente, é aprimorado a partir dessas interações. Daí, o que eu tenho para dizer é o seguinte, que os desenvolvedores, eles são, como a gente viu aqui, parte fundamental da transformação digital, isso está mais do que batido, mas, ao mesmo tempo, a gente volta a dizer, para reconhecer, é uma profissão importante, em 2021, então, nem se fala, e é interessante também, da discussão de hoje, perceber que eles mesmos também estão sendo impactados por um novo pensamento, a nova cultura, muito mais voltada para a integração, para a colaboração, e também, esses são conceitos fundamentais para a gente avançar em diversas frentes, não só desenvolvedor, mas todo mundo, são temas muito pertinentes a qualquer carreira. Eu queria muito agradecer a participação da Ana Beatriz Nery, Java Developer, no PicPay, e do Hélder Moraes, Developer Advocate, na Red Hat. Pessoal, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela troca tão rica, foi um prazer recebê-los aqui. Eu que agradeço o convite, espero ter ajudado alguém que está assistindo, e é isso, valeu pelo convite, gente, foi bem legal. Obrigado, Ana, obrigado, Tasso, obrigado a você que assistiu aqui, ouviu a gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.